Opa, e aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos ao Alguma Coisa Cast, que ainda não tem nome. E por que que é Alguma Coisa Cast? Porque não tem imagem, vocês estão ouvindo somente o meu áudio. É Rolacast? É Rolacast. Rolacast? Rolacast eu gostei. Pode ser LegalCast? Não, não pode ser LegalCast. Pode ser LimpãoCast. LimpãoCast? Eu também gostei do LimpãoCast. LimpãoCast. Bom pessoal, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez fazendo notícias comentadas, é um podcast, então é um formato que você pode fazer outras coisas enquanto escuta eu, o Limpão, o Marques e o Drizzy trocarmos ideias sobre um assunto, beleza? Então vamos lá, qual que é a bomba de hoje? É o seguinte, o YouTube vai lançar um sistema de mensalidade. O YouTube vai ser pago, Patife? Não, o YouTube não vai ser pago. O YouTube pode ser pago caso você não queira mais ver anúncios no YouTube, resumidamente é isso. Então você que aí não quer ver anúncios, você paga uma mensalidade que estão supondo que vai ser de 10 dólares e você tem alguns acessos privilegiados aqui no YouTube, como já funciona no Twitch.tv, que tem o modo turbo lá no Twitch.tv, você paga e você não enxerga anúncios. Só que qual que é a parada? Alguns portais lançaram a notícia, vou até citar inclusive que esse aqui foi do Tecmundo, de uma maneira absurdamente sensacionalista, porque lançou tipo assim, é o fim dos youtubers pequenos e quem não aceitar vai ter todos os vídeos privados, enfim, maior viagem dos caras. Nada confirmado, né? É. Suposições. São suposições, eles lançaram como verdades de fontes ligadas ao YouTube e tocaram o terror. Eu vi muita gente no Twitter aqui desesperada, falando, meu Deus, isso vai acabar com o YouTube, não sei o que, mano, os caras não são bull, tá ligado? Eles lucram muito com o YouTube, eles lucram muito com publicidade e eles não vão arrancar a publicidade assim, é só dar uma opção. Bom, pontos a se frisar nisso aqui, tá? Então as pessoas, nossa, a galera já atacou loucamente o negócio, sem nem saber, sem nem ter anunciado direito. Saiu no negócio do YouTube, no blog dos desenvolvedores também, não saiu? Saiu, eu não li, mas saiu em algum lugar oficial do YouTube. Tá, saiu na nota. Eu não li muito a respeito também. Saiu uma nota que eles vão implantar, mas é bom frisar que assim, na nota que o pessoal do Total Army que me mandou aqui pelo Skype, ficou bem claro que é um plano optacional, sabe, optativo. Todos os canais vão ter que assinar concordando com isso e, tipo, as pessoas vão poder fazer esse negócio ou não. Por que que isso poderia ser negativo do jeito que as pessoas estão frisando? Porque algumas, bom, a primeira teoria ridícula é de que ele deixaria de ser de graça. Isso não vai acontecer, então relaxem. Segunda teoria de por que que isso poderia ser ruim. É, pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto usarem pra dar rede na internet sem motivo, como já estão fazendo. Só isso, é o único ponto negativo. A parte negativa é essa, a parte positiva é todo o resto. Tá, então, todo o resto. Eu não sei porque as pessoas ficaram malucas. Eu, pelo que eu vi aqui, não tem muito uma parte negativa, porque vai ser uma coisa a bônus, né? Vai ser como se fosse uma coisa... A galera tá desesperada, porque ela tá todo mundo achando que vai ser uma parada que vai substituir os ads. Mas, na verdade, não substituir nada vai ser só uma coisa a parte, né? É, exatamente. Vai ser um complemento aí pra... Metade do lucro com essa assinatura vai pro criador de conteúdo. Então, só que qual que é a parada? A gente tem que ver como é que eles vão distribuir. Porque o cara vai lá e ele pagou, beleza, 10 dólares, metade vai pro criador de conteúdo. Aí o cara assistiu um vídeo meu, no mês inteiro. Ele pagou 10 dólares e assistiu um vídeo meu. Eu vou ganhar 5 dólares pela visualização dele? Hum... Não. Eu acho que... Eu acho que deve ser o mesmo esquema da Twitch. Tipo... No Twitch, teoricamente, tem, mas eu não sei da onde vem. Tipo, teoricamente, existe que no turbo do Twitch, pelo que eu sei, quando a galera tem o turbo e não assiste os ads de alguém que tá assistindo, eles ganham uma... Tipo, a gente ganha uma microporcentagem desse turbo que o cara paga, alguma coisa assim. Só que eu não sei da onde que aparece, né? Porque não tem uma discriminação, tipo, galera que usa turbo que te deu o dinheiro. Não tem nada lá. Então eu não sei como discriminar isso. Eu acho que deve ser, tipo assim, o cara entrou no teu canal lá, entra numa lista do canal do cara que ele entrou no teu canal, já. Vai uma porcentagem pra você. Aí cada vez que ele entra num canal diferente, vai entrando o canal naquela lista e daí ele divide pra todo mundo que tá naquela lista, entendeu? Sim, teoricamente é assim. É de ser imaginário, assim, por exemplo. Mas aí, mensalmente, tipo assim, ele entrou uma vez no meu canal, será que ele vai pagar eternamente? É, acho que deve ir uma porcentagem, mas, tipo, você nunca vai... Se for querendo ir no Twitch, você nunca vai saber, porque no Twitch ele te dá um pagamento completo e ele não discriminar quanto foram de subs, quanto foram de adsense, só te dá, ó, toma, 10 dólares pra você aqui e se divirta. Então a gente só tem que confiar na galera que faça o trabalho dele direito, né? Mas se fizer, eu acho que só ajuda pra galera. Mas eu acho que podia ser subscribe não no YouTube e sim no canal, né? Que aí a gente seria mais compensado diretamente pro YouTube no geral. A gente, eu acho que nem vai sentir muita diferença. É, porque o grande, assim, o grande padrão é que eles acumulem todo o dinheiro de pessoas que pagaram essas assinaturas, façam um bolão e dividam de acordo com as visualizações dessas pessoas, talvez. Tipo assim, eles vão pegar um bolão e vão falar, ó, X pessoas com tanto viram o seu canal e desse bolão você fica com essa parte. Não sei, não sei. Seria bom. Mas assim, a parada é que é bom, tá ligado? Não tem porque vocês... No tempo que a galera entraria em desespero, o pessoal entrou em pânico no Twitter. O pessoal, meu Deus, vai acabar com o YouTube, canais pequenos nunca mais. Não, velho, fica tranquilo que a parada é positiva. Pra quem produz conteúdo isso é muito positivo, porque vira uma forma de renda extra. E pra quem é usuário, também é positivo, porque o cara consegue personalizar mais o dele. Ele diz, puta, eu não gosto de ver anúncio, eu tenho nojo de anúncio, não sei o quê. Então você paga aquilo ali, você tá contribuindo com o criador de conteúdo que você gosta, tá contribuindo com a plataforma YouTube, que precisa tanto dos anúncios quanto disso pra funcionar, e você otimiza a sua experiência, tá ligado? É simples, mano. É simples. É isso, não tem o que falar. É, mas eu acho que realmente a questão da galera tá desesperada, porque eles tão achando que realmente vai substituir os ads, que é uma coisa que não vai ser um plus, então não tem pra que esperar, vai ser uma parada pra ajudar todo mundo. É, e não confunda o Brasil com o resto do mundo, porque aqui o nosso CPM ele é ruim, os anúncios aqui não geram muito dinheiro, então Brasil, cara, Brasil é completamente diferente de todos os outros países do mundo com relação ao anúncio. Os anúncios dos outros países pagam muito bem e mantém o Google, não só o YouTube, mas o Google funcionando, né? Então não faz sentido eles privatizarem o serviço. Mas eu me pergunto qual que é o... Tipo, eu sou um cara que assiste YouTube, qual é o meu benefício de pagar 10 dólares, o que não é pouco, tipo, com 10 dólares você paga Netflix, você paga Spotify, sabe? É um puto serviço foda. Eu pago 10 dólares de serviço do YouTube só pra não ver ad? Eu não vejo alguém fazendo isso. Se fosse pra suportar alguém específico, vai que ele tem um tweet que você dá subscribe, você paga 100 dólares e dá 2,50 pro cara pra ele sobreviver disso. 10 dólares do YouTube onde você não suporta alguém específico, você suporta quem, então? Tipo, você sai dividido, você não sabe direito se você tá suportando, tá ajudando o YouTube. Mas eu acho que não vai ser só isso, não. Vai ser, tipo... É, talvez se tiver benefícios por fora... É, eu não faço ideia do que pode ter, mas eu acho que não vai ser só isso, não. 10 dólares só pra não passar... É, não faria muito sentido, né? Eu acho que a pessoa... Eu acho que ninguém pagaria isso. Vocês pagariam 10 dólares pra ver um YouTube sem anúncios? Sem propaganda? Mano, eu tenho... Eu pago o turbo da... Na época que eu conseguia, eu não pago mais, né? Já paguei. É que hoje eu não consigo mais ver live na Twitch porque minha internet não roda por algum motivo, mas na época que eu via muita live, que eu fazia live, eu pagava o turbo da Twitch pra não ver anúncios. Ah, eu acho que eu não faço questão de gastar meu dinheiro pra esperar mais 5 segundos pra assistir alguma coisa, sabe? Se tem 5 segundos, eu posso pular? Na hora que... Porque tem cara, tipo, que nem o macaco. O macaco, ele vai lá, na hora que vai fazer o anúncio, ele para a live, coloca os anúncios e tal, não faz nada durante a live. Mas tem muita gente que, enquanto tá passando o anúncio, continua a live. E eu acho isso bem chato. Tipo, você quer ver a live, tá passando o anúncio. Aí eu pagaria o turbo nessa situação. É, grande parte das pessoas que eu vejo de stream, tipo LOL, essas coisas, eles param a live, né? Param a live e falam, pessoal, vou colocar propaganda, assistam, vê alguma coisa interessante, é só clicar no, sei lá, ver o anúncio, whatever. Seja, mas as pessoas param a live normalmente, né? Seria o certo também, é o intervalo também, né? O anúncio nada mais... É que nem a TV. A TV tem o comercial. O comercial, você... É um break pro programa ao vivo, enfim. Pra ele, motivos. Enfim. É estranho, é uma política estranha pra eles estarem aplicando. O argumento do YouTube com isso é porque eles criaram o YouTube Kids, que é um... Eu não sei, eu não manjo nada do YouTube Kids, mas aparentemente você paga um aplicativo pra você ter acesso a um conteúdo exclusivamente infantil e sem risco. É isso? Isso. E eles também... É que, tipo, eu acho que é... O app é pra controle dos pais, assim. Tipo, vai lá e instala no iPad, no... É, o que normalmente as empresas oferecem de graça, né? O YouTube trocamente cobra. É. É, entendi. Então é tipo um filtro. É, pelo visto, sim. Eu não vou falar disso, na verdade. É só através desse aplicativo aqui, que só permite vídeo, tipo, pra menores de 16 anos. Vai abrir vídeo, que é essa... Que viagem. Enfim, e eles também compararam com o negócio do celular, né? Que eles demoraram pra implantar essa parada do celular, mas que hoje, mais do que metade das utilizações do YouTube vem de dispositivos móveis. Então celular, tablet, hoje eles constituem mais utilizações do que o computador em si. Então o YouTube falou que, cara, a ideia deles, com isso, é personalizar mais ainda a experiência de quem assiste vídeos. Então não basta você ter variedade, não basta você ter... Você ter... Qualidade, você... O YouTube acredita que o público também quer opções de como fazer aquilo. De como assistir. De ver com ou sem anúncios. De ver no celular ou fora do celular. E é esse o argumento deles. E só fiquem tranquilos. Esse cast nosso aqui é mais pra tranquilizar o pessoal que acabou lendo a matéria do Tecmundo ou qualquer outra matéria aí. E ficou assustado, porque tipo... Caraca, tem uma frase aqui, não é nada do Tecmundo, que é... Ó, aqui ó. O problema, o valor total será gerado a partir do tempo que sócios passam assistindo ao seu canal. Ou seja, o engajamento e fazer com que os assinantes vejam seus vídeos até o fim quase diariamente deve virar uma guerra entre os canais. Canais menores que não conseguem segurar os espectadores, portanto, podem sair perdendo se não mudarem a forma de fazer clipes. E nada a ver. Viajaram muito, até porque anúncios funcionam assim. Se você tem pouca visualização, você tem pouco anúncio. Então, em teoria, de acordo com essa matéria, todo mundo vive em guerra de anúncio. E tipo, isso não acontece. Tá ligado? Então, não caiam nessa pilha maluca e fiquem tranquilos. É, não vai mudar nada pra vocês. Tipo, você não quer... Ah, eu quero continuar vendo anúncio. Não vai mudar nada na tua vida. Vai continuar vendo os vídeos normalmente, como você sempre viu. É, e teve um outro absurdo aqui também. Só esse último absurdo que eu tenho que falar. Que isso aqui é pros criadores. É... Que se você não aceitar... Aqui, ó. Os criadores de conteúdo serão obrigados a aceitar os novos termos e aderir às políticas e ao modelo desse plano mensal de assinatura. Segundo fontes ligadas ao YouTube, se eles recusarem o contrato, todos os vídeos dos seus canais serão listados como privados. Mano, o YouTube não faria isso. Nunca! Nunca! Nem fudeu. Mas nem... Nunca! Ó, mano, eu não sei todo mundo, mas 85% das minhas visualizações são retroativas. Então, tipo, são de vídeos que eu não upei hoje. Então, mano, se o YouTube, sei lá, se 80% do YouTube foi isso, eu acho que não é muito, né? Quando será? Mano, retroativo é o que mais pega a vida hoje no YouTube. Tem, o pessoal, tipo, que tem canal grande aí, eles fazem mais view retroativa com vídeos antigos do que com vídeos novos. É, mano, o YouTube não é idiota também. E a partir do momento que o produtor de conteúdo para de ganhar com o YouTube, o YouTube para de ganhar também. Então eles não vão destruir a plataforma. Fiquem tranquilos. A Google... Ainda mais a Google, mano. Quem acha que a Google vai privatizar algum serviço, né? Quanto tempo a gente não passou ouvindo que o Orkut ia ser pago aí? É, e se acontecer, fodeu, né? Não, é. E se realmente tudo isso que o Tec... Foi no TecMundo? TecMundo, foi no TecMundo. É, se tudo isso que o TecMundo disse foi verdade, fodeu. Fodeu, acabou, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo, exatamente. Não vou voltar por Orkut. Apesar que não, pessoal. Tem gente que paga pelo WhatsApp. Eu acho que, se não me engano, eu paguei pelo WhatsApp. Na época era pago ainda no iPhone. Não sei. Era um dólar o WhatsApp. É, mas tipo, você paga pra TecMundo e uma vez já era. Um aplicativo de celular. Você não paga mensal pra TecMundo, né? Agora, uma parada que foi a vida inteira de graça, você podia ficar o dia todo lá vendo as paradas de graça. Aí, do nada, eles tiram vários vídeos do ar, porque a pessoa não concordou e deixam tudo pago. Eu acho que é... É meio burrice. É meio jogar 10 anos de trabalho no lixo. E a última pergunta, o último ponto que eu queria frisar, que talvez poucas pessoas saibam, já existe a possibilidade de você fechar o seu canal pra assinaturas no YouTube. Né? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam. Você precisa de uma autorização direto da Google pro canal, não sei o que. Tem um monte de viadagem. É, mas já existe. Você já pode fazer isso. Eu, aliás, eu não conheço nenhum canal que cobre assinaturas. Você conhece algum canal? Eu também não. Não. Eu acho que, na real, ninguém conseguiu isso, essa porra. É, eu acho que ninguém nunca fez. Eles disponibilizaram a plataforma, mas, tipo, ninguém usou, tá ligado? Porque é meio burro também, porque se você fizer isso, você perde todos os inscritos do seu canal. É, enquanto, tipo, não for uma parada popular que todo mundo fizer, tipo, se você for o primeiro e o único a fazer, tipo, é tomar um rei de fudido, né? É, exatamente. Você vai pensar, caralho, por que esse cara tá cobrando todo mundo, ele coloca de graça e por que ele vai cobrar pra assistir o vídeo? Não faz o menor sentido. Gente, fiquem tranquilos. Obrigado, pessoal, que participou. Drizzy, Marques e Livão. Peraí, ô, Lipão, você concorda aí? Não, eu acho que eu concordo, velho. Olhando bem, no fundo. O Lipão concordou, gente. Então, se o Livão concordou, tá tudo certo. O canal do Marques, do Lipão e do Drizzy. Que cuzão. Enfim, gente. Viu, galera? Valeu, eu acordei agora aqui com o grito do Patife aqui. Eu acho que ele falou, não é burrice, eu acho que é certo, então, é isso daí. E o Marques, o que você acha, Marques? Eu acho que... Eu acho que a vida é muito mais do que apenas... É isso aí. Palavras. Eu ia falar agora, mas é burrão. Gente, um beijo no Patife da próxima e... Valeu. Valeu!